Mas depois de sábado, pede o lugar, né? Mas não, você não quer ir recando, direto, pede o marangão. Podem se vacinar. Os juradores precisam apresentar a água. Não, 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 não. E isso tem uma comprovação de que atua na água. Os que guardam para os que os municípios devem levar também na declaração das rodadas garantidas pela empresa. Ah, não, vai lá pros caras jogando. Ah, não, 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 não Seu Antônio Goiano O Goiano é forte demais O que é isso Goiano? Pequeno acidente de percurso Essa é a bola que está na boca Olha o Seu Antônio Matou a bola bonita ali Está armando o jogo dele Só que tem um Atrapalhando ele Deu até uma sortezinha Porque não sobrou nada O Goiano deu um prego As bolas do Goiano Estão todas abertas Pronto é fechar o jogo Um grande jogo ali Falta de sorte A bola ficou ali para o Seu Antônio matar E partir para o Ais Seu Antônio errou a bola no meio Aplicou o jogo dele novamente O Goiano tem que deixar a bola no lado de cá Para defender A ver se ele vai na mataria O Goiano optou Deixar a bola no lado de cá Está bela Boa bola Defendeu bem Seu Antônio O Goiano Dentro da boca Os bolos do Goiano Estão abertas E o joguinho traiçoeiro Sobrou 14 Só triscou na bola A bola não caiu Fez o mais difícil Antônio O Goiano Amando o jogo dele O Ais colou E o joguinho está No jeito Que o Goiano fechar O Goiano preparou ali Para 15 O que o Goiano está fazendo O Goiano foi no 15 Colo 11 E o Goiano Defendendo a bola ali O Goiano Mas acho que passou Boa bola O Goiano ali O Joguinho está esforço O Tontão Deixou na boca Agora O Goiano tem que usar A mataria dele Para fechar o jogo Senão o Sr. Antônio Fechar Eu acho que o Sr. Antônio Vai fechar a partida Agora Deve jeito Para o Goiano Fechou Ô moço Eu estou sem dinheiro nenhum Estou só com cartão Moço Nossa Nossa Eu estou sem dinheiro Na 21 Contração Segunda E Igual De sinais